Precisa saber desenhar para trabalhar com motion design? Então, o motion designer, que é o animador, existem duas formas, não são duas formas, existem cargos específicos dentro de uma equipe. Então, existe o especialista, que é aquele que vai ser especialista ou em animação, ou em 3D, ou em storyboard, e tem o generalista, que é um profissional que transita por toda essa etapa, por todo esse processo, por toda a etapa desse processo. Então, o generalista não necessariamente precisa saber desenhar, porque, em algum momento, ele vai receber esses arquivos, ele pode participar da criação de conceito, como eu falei, através do conhecimento dele, sugerindo, mostrando formas de melhorar o conceito, aquilo que o projeto pede, mas não necessariamente precisa saber desenhar. Eu sou designer, eu não sou desenhista, eu não tenho habilidade técnica de desenhar realisticamente, mas aí, se a gente for pensar, que hoje, com o Illustrator, com as ferramentas que nós temos, a gente pensar que fazer uma forma como essa, que está aí atrás de vocês, também é um desenho, mesmo quem não sabe, acaba realizando um desenho. Então, eu acho que é muito disso, não precisa saber desenhar, entender onde vai trabalhar, entender no que vai trabalhar, e, se você, quem estiver trabalhando com isso, for para um lugar generalista, pode até ficar um pouco mais tranquilo, porque quem é generalista, quem não sabe desenhar, não vai se candidatar para uma vaga de especialista em storyboard, por exemplo. Então, é um pouco disso. Pessoal, não precisa panicar, porque a gente não precisa... Porque seríamos ilustradores, se precisássemos desenhar para ser animador, nós teríamos ilustradores também. Então, eu acho que é muito ampla. As ferramentas estão aí para isso, não é, professor? Eu acho que as ferramentas estão aí para isso, justamente para não demandar, vamos dizer, aquele talento que o pessoal costuma dizer. Hoje em dia, com as ferramentas, você cria muita coisa com muita facilidade, as ferramentas facilitam muito. Então, você cria ali um esboço, você vai ajustando, vai pegando os vertezinhos, vai ajustando, a arte vetorizada é uma maravilha, então, é muito bom de trabalhar com isso. Eu falo que gostei, está bom.